Eu mal entrei na sala dele e ele já foi falando que tinha uma proposta tentadora, sabe? Disse que tinha pensado bastante e concluiu que eu era a pessoa ideal para o cargo. Eu era o mais popular entre os funcionários, que eu me comunicava bem, que eu era esperto. Aliás, ele disse que ser esperto era muito importante para esse cargo. Me ofereceu um aumento de 70%, vou poder chegar e sair da empresa a hora que eu quiser, já pensou? E eu vou até comprar coisas com o cartão da empresa. Lá, eles sempre compram com o cartão da empresa. Desde roupas de festas até ração para cachorro. Mas aí que veio a bomba, né? Vou falar para você, mas não conta para ninguém, tá? É claro que eu suspeitei que por trás de toda essa regalia ia ter algo de podre, sabe? Ele quer que eu deixe de registrar três caixas de mercadoria toda semana no almoxarifado. Parece que as caixas vão vir com marcas para facilitar o trabalho. E ele disse que eu sempre cumpro com o meu trabalho, com muito profissionalismo, então não vou ter dificuldades para executar isso. Eu... Eu fiquei assustado, é claro. Poxa, eu não tenho nenhum ano de empresa e o chefe já me manda uma dessa. Bom, pensei até em pedir demissão, mas não sei. Eu preciso do dinheiro. Mas você me conhece, eu nunca farei uma coisa dessa. Nunca foi da minha índole. Mas não conta para ninguém, tá bom? Talvez daqui a menos de seis meses eu compro um carro novo para você. Talvez daqui a menos de seis meses eu compro um carro novo para você. O que é isso?